Entreguei-te o coração É talvez por estar estragado que ainda não me devolveste O mal que é que apanhaste, deu-te nada no seu fim Mas o amor que me arrancaste, se deu nada foi a mim Mas o amor que me arrancaste, se deu nada foi a mim Meu coração a bater, parece estar-me a lembrar Se um dia te esquecer, será por ele parar Trazes uma cruz no peito, não sei se é por devoção Antes tivesses o jeito de ter lá o coração Antes tivesses o jeito de ter lá o coração Tivesses o jeito de ter lá o coração